Agora o refrão você já sabe Eu estava esparramado na rede Jacuba, nóde de papo pro ar E bateu a pergunta meio a esmo Na verdade o Brasil o que será? O Brasil é o homem que tem sede Ou que vive da seca do sertão Será que o Brasil dos dois é o mesmo? O que vai é o que vem na conta O Brasil é um caboclo sem dinheiro Procurando o doutor em algum lugar Você era o professor da Ciripeiro Que fugiu do hospital pra se tratar Vamos lá A gente é torto igual garrito e aleijadinho Ninguém precisa consertar Se não der certo a gente se vira sozinho E certo então nunca vai dar A gente é torto igual garrito e aleijadinho Ninguém precisa consertar Se não der certo a gente se vira sozinho E certo então nunca vai dar O Brasil é o que tem talher de prato Ou aquele que só come com a mão Ou será que o Brasil é o que não come O Brasil gordo na contradição O Brasil que bate tambor de lado O Brasil é o que bate carteira na estação O Brasil é o lixo que consome Botei nele o maná da criação Brasil, Mauro, Silva, Dom, Caizinho Que é o Brasil zero a zero e campeão Ou o Brasil que parou pelo caminho Zico, Sócrates, Junho e Falcão A gente é torto igual garrito e aleijadinho Ninguém precisa consertar Se não der certo a gente se vira sozinho E certo então nunca vai dar A gente é torto igual garrito e aleijadinho Ninguém precisa consertar Se não der certo a gente se vira sozinho E certo então nunca vai dar O Brasil é uma foto do pedinho Ou um vídeo da favela naval São os trens da alegria de Brasília Ou os trens de subúrbio da central Brasil, Globo de Roberto Marinho Brasil, Barrio, Os Caminhos, Candial Quem vê do Vidigal o mar e as ilhas Ou quem das ilhas vê o Vidigal Brasil encharcado, palafita Seco a surdo, sangrado, chapatão Ou será que é uma avenida paulista Qual a cara da cara da nação, hein? Vamos nós! Ainda tô de qualquer rique e aleijadinho Ninguém precisa consertar Se não der certo a gente se vira sozinho E certo então nunca vai dar A gente é torto igual garrito e aleijadinho Ninguém precisa consertar Se não der certo a gente se vira sozinho E certo então nunca vai dar A gente é torto igual garrito e aleijadinho Ninguém precisa consertar Se não der certo a gente se vira sozinho E certo então nunca vai dar A gente é torto e a gente se vira sozinho E certo então nunca vai dar A gente é torto e a gente se vira sozinho E certo então nunca vai dar